E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje eu tô ruiva, estou ruivinha Eu estou amando meu cabelo muito, tô apaixonada pelo meu cabelo E hoje na verdade nem é dia de vídeo, né? Mas eu passei aqui rapidinho, comecei a gravar esse vídeo aqui rapidinho Porque muita gente me perguntou o que eu fiz, por que eu decidi ficar ruiva Qual tinta que eu usei Então eu resolvi passar aqui rapidinho pra contar pra vocês o que aconteceu Então gente, eu sempre fui loira, desde os meus 15 anos Sempre tive luzes, sempre, 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 desde que eu me conheço por gente E aí eu acabei fazendo uma amenda no meu cabelo em casa Acabei querendo ficar mais loira e acabei pintando com uma tinta da Maxton Mas não pegou na minha raiz, porque a minha raiz tava grande já, né? Tava maior E não pegou na minha raiz A minha raiz ficou meio cobre e pegou só no cabelo Aí o meu cabelo ficou manchado Aí eu fui na minha cabeleireira e ela falou pra mim Que eu deveria ou descolorir a minha raiz Que no caso ia ferrar com o meu cabelo Ou pintar o cabelo todo da cor que tava a minha raiz Que no caso já tava ruiva, né? Aí eu falei, ah, então eu vou pintar o cabelo todo E aí eu resolvi ficar ruiva Então, gente, eu usei duas tintas da Colestom Que eu vou deixar a numeração aqui pra vocês rapidinho Vou deixar tudo certinho aqui pra vocês na descrição Porque eu não fiz nada demais Eu só pintei mesmo com essas duas tintas Porque eu misturei, pintei com um ouro escuro e um vermelho Porque eu fiquei com muito medo de ficar muito chamativo Então foi isso, gente, que eu fiz Espero que vocês gostem da dica Espero que muitas loiras virem ruivas também Porque eu tô amando Eu sou até os meus olhos lá Tô com meu olho verde agora Porque o olho sempre foi claro Mas eu acho que o loiro não aparecia tanto Então é isso, gente Vou gravar esse videozinho rapidinho Só pra dar essa dica pra vocês Espero que vocês gostem Se inscreva aqui no meu canal Dá o like E me segue lá no Instagram Que eu postei um monte de foto nova Um monte de foto nova ruiva, tá bom? Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Um beijo pra vocês